Fala galera, beleza mano? Então galera, a partida que hoje vai tá sendo no modo... Qual o nome do modo mesmo? Batei! A partida vai tá sendo aqui hoje no modo desordem de clone ou clone do desordens, alguma coisa assim, véi. E nós vamos tá testando aqui o dragãozão, mano. Eu sinceramente não sei o que ele faz e caímos com um monte de popô, véi, que também não sei o que faz. Eu esqueci o que ele faz desse modo, o popô. Mas enfim, vamos tá jogando aqui com o dragãozera e vamos descobrir o que ele faz, cara. Tô aqui jogando junto com o Levi, mano. O link do canal dele vai tá aí nos comentários, dá uma moral lá pro cara. E é isso. E realmente tá 10 versus 5, porque tem um cachorro e tem um popô, mano. Eu não sei qual skill faz o que, mas tá bom. Tá, se tá rodando aqui. Eu sei que a borda dele dá mais... Tá, poxa! Isso aqui é um dragão, é um dinossauro, mano. Dragão, ó. Tá, poxa! Essa é regeneração de HP. Meu Deus, velho. Ai, 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 ai. O Dogão tá bravo. Coi, 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 coi. Não, 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 não. Ah, Fê, velho. Que bosta. Demorou, galera. Eu tô aqui de volta, mano. Deixa eu tá vindo ajudar o time aqui, mano. Mano, que bosta, velho O cara invoca uma capivara Onde já se viu isso? Ó, já era, matei aqui, matei, matei, velho Sai daqui, mano Toma dessa capivara, velho Ah, broxou, broxou Tá suave Ó, tem um gumpopo ali, velho Ai, ai, ai Já era, mano Shenlong aqui, ó, na área Não, 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 não Eita, poxa, mano Pode meia em dragão no grupo? Eita, porque eu não tô recuperando vida Eu vou ser solado, velho É, não vou arriscar não, como eu não tô recuperando vida, né Agora eu recuperei bem pouquinho, mas não Vou de base Caramba, mano, que doideira, velho Bom, tá recuperando aqui Logo, falta muito, mano Já tá na metade do preço Só bora Eu acho que eu vou tá pegando esse red aqui, velho Enquanto E vou esperar o TP carregar Enquanto isso o Zou tá fazendo a festa lá no mid Cara, então quer dizer que no dragão Depois eu vou dar uma lida, velho Talvez eu coloque até aí na tela O que ele faz, mas Eu acredito que então só aumente a regeneração dele E o dano seria isso, talvez Não sei Me desculpem se eu estiver falando merda Mas deixa eu pegar esse aqui logo Vai, velho Beleza, peguei Onde eu vou tá indo? Vou tá vindo aqui Na bot Vá, certo o mínimo, velho Beleza Cara, você não vai vir, mano Você não tem culhão pra isso Você não é Você não tem culhão Beleza, finalizei aqui, velho Vou tá fazendo botinha de defesa física É, o jeito, né Só tem popou lá Eita, esse ping aqui Ó, time do double kill lá Mano, será que eu mato esse popou, velho Ô, maluco, você é chato, hein, mano Mosca muito não Se eu matar o cachorro dele Ai, velho Se tivesse alcance Se eu fizer bota de movimento Meu dragão vai se mover mais rápido, velho Nossa, meu ping tá amarelinho Da cor do amor, hein A gente tá pegando esse daqui Que provavelmente eu vou entrar Em alguma briga agora Eu acho Não, mas espera eu, né, time Pelo amor de Deus, né Ah, errei skill, errei Errei skill, errei skill Mas tá bom, pode vir Tô imortal, tô imortal Ai, meu Deus Muito stun Socorro, socorro, socorro Ai, popouzeira Apelão Popouzeira não, mano Dragão, apelão Ave Maria Gente, o abote Podia usar a chegada? Podia, mas eu quero pegar esse bichinho aqui antes Mas não vai dar tempo Ah, já tá caída, mano Deixa eu cair, deixa eu cair Só bora, só bora Opa Alguém pegou um redzinho aqui, hein Vem, popou Vem, 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 vem Vai vir mesmo Você tem culhão pra isso, popou? Você tem culhão Ai Opa, tem um dragãozeira Tancando aqui Já era É minha kill Quem pegou a kill Fui eu, né? Ah, beleza, mano Vou tá fazendo asas da rainha aqui já Isso mesmo Uma kill pra cada É nóis, Ju Vamos levar essa torre aqui, mano Eita, poxa Caramba, velho Dragão fiquei morrível Imorrível Essa palavra nem existe, eu acho Mas ele fiquei morrível nesse modo, velho Ai, errei o time Errei o time Ai, me ferrei Ah, mano O cara invocou uma capivara Onde já se viu isso, mano Ô, Ju, 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 Ju Ô, Juni Sai daqui, capivara, mano Ô Cara chato, velho Opa, opa, opa Meu parceiro tá com problema aqui Tá, não Tá, não Tá, tá nada Ô, aí eu tô com problema, velho Sai daqui, seu cachorro Já era Tá morto, tá morto Ah, não tá morto, não Ave Maria Eita Prendi, prendi, prendi Tá puxando o tamanho dessa área, velho Ô, montou, montou Não tô lagando, não tô lagando Não tô lagando, não tô lagando Mano, olha o tamanho dessa área Eu não tinha reparado Caramba, velho Mano, que doideira, velho Eu não tinha reparado isso Não sei nem porque eu tô farmando, né Mas ok Deixa eu tá fazendo aqui a desespero já Vou fazer a desespero, mano Que aí o dano vai ser absurdamente Meu Deus Meu Deus E aí, galera, e aí, galera Não, mosquei, velho Eita, mano Ah, boa, boa O Ju matou, é O Juninho, é O Juninho, morreu Eu devia ter colocado correr, hein, mano Olha o lag Daira, virei dragão Só bora atrás do Popo, então Beleza, peguei a kill Opa, tem mais gente aqui? Corre não, Popo Corre não, meu parceiro Você tá condenado já Moscou, tá vendo? Gente, gente, gente Ah, Fê, velho Tô roubando todas as kills Ah, botou todas as kills Galera, me desculpa, mano Agora que eu fui reparar aqui Se tiver barulho de clique na tela Eu não prestei atenção Que o microfone tava perto Do lado do ataque Massacre de vira-lata Olha esses caras, mano Vamos tá pegando aqui Rápido uma tartaruga, velho Caramba, mano O dragão tá absurdamente forte Quanto tempo é meu ultimate? 52 segundos, é, mano Pelo menos o cooldown Poderia tá baixo Já que é desordem, né, mano Pra que fazer um herói equilibrado aqui? Tá, eu peguei o buff da torto Ou só bora? Só esperar a caldo do time, mano Late aos caras, mano Corre não, popou Corre não Pelo menos eu tenho que usar Minha chegada à toa Ah, bicho, já era, já era, já era Não tem nada Nossa, eu peguei uma kill até agora, velho Que injusto Nossa, mano Me ferrei Ah, me ferrei, me ferrei Firmeza, galera Tô de volta aqui, mano E começou a TF ali Já era Uma kill já vem pro meu time Só bora, só bora, mano Eu quero roubar pelo menos uma kill Ih, já era Vai ser você mesmo, meu irmão Ah, errei tudo Ignora, ignora, ignora Não se usar Ai Galera Capivara tá forte Capivara tá forte Ah, mas acho que vai ser GG, hein GG, 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 GG Bom, tem dois vivos ainda Um vivo agora, no caso É, morreu GG, galera GG, mano Mas então é isso, rapaziada O vídeo de hoje Gostou, já sabe Deixa o seu like Se inscreve no canal, mano Deixa muito like aí Pra ajudar na divulgação do vídeo E é isso, mano É nóis Valeu, falou E vamos ver quem foi o MVP Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ah, é isso Valeu, falou E fui Peace Obrigado.